Olá, eu sou a doutora Vanessa Gugel, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de acne. Gente, acne é uma coisa muito frequente no meu consultório. A acne quando ela é grau 1, ela tem apenas o cravo, o comedão que a gente fala. Quando ela é grau 2, ela tem o cravo e a espinha. E à medida que ela vai avançando, começa a ter cistos, nódulos, fístulas. Então, a gente trata de acordo com a gravidade da acne no momento que eu vejo. Costuma ocorrer bastante em adolescentes e por isso a importância dos pais trazerem os filhos para cuidar o quanto antes. Visando o quê? Uma diminuição de formação de cicatrizes e melhor autoestima. Então, geralmente, a gente prescreve sabonetes à base de ácido salicílico para peles oleosas, protetores específicos, géis, limpeza de pele. E à medida que agravar essa acne, terá que solicitar alguns exames e eu, como dermatologista, iria avaliar a possibilidade de prescrever o rocutanque, a famosa isotretinoína maravilhosa, que resolve bastante os graus avançados de acne. E aí E aí E aí E aí E aí